Mais um Netflix Dicas, hoje com dois dramas leves e uma comédia tosca para fazer você esquecer os dramas. A primeira dica é sobre um cara que começa a ouvir vozes, a segunda é sobre um garoto que precisa atravessar o país para superar seus dramas pessoais e a terceira é sobre um garoto que precisa atravessar o país para superar seus dramas pessoais. Lembrem-se de que os filmes entram e saem do catálogo da Netflix e que dependendo de quando você estiver assistindo a este vídeo, pode ser que eles não estejam mais disponíveis, não que isso te impeça de procurar os filmes em outros meios, outras maneiras. As dicas de hoje são Mais Estranho Que A Ficção Eu nunca tive boa vontade com Will Ferrell, não tinha a menor vontade de assistir aos filmes dele e eu me lembro bem de ter visto Mais Estranho Que A Ficção, meio que por ver, eu tinha lido em algum lugar que era um bom filme e eu decidi dar uma chance. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, pois tirou o preconceito que eu tinha com o sujeito e me fez até gostar dos seus trabalhos, do que ele fez depois. Em Mais Estranho Que A Ficção, ele faz o papel de Harold Crick, o sujeito mais sem graça que poderia ser imaginado. É completamente quadradinho, segue uma rotina sem surpresas, repete os mesmos passos diariamente, não surge nada de novo ou de interessante na sua vida e ele ainda por cima trabalha como Auditor de Imposto de Renda. Até que de repente ele passa a ouvir uma voz, uma voz que narra sua vida, seus passos, e depois de alguns dias com essa voz onipresente na cabeça ele decide procurar ajuda. E a partir desse ponto a sua realidade passa a ficar mais estranha do que a ficção. Nós, espectadores, temos uma ideia do que acontece na vida do personagem antes dele, e é nisso que reside a ironia da história, seria a vida de Harold um drama ou uma comédia? Você já parou para refletir se a sua vida é uma comédia ou um drama? Mais Estranho Que A Ficção serve como uma meditação sobre a vida, sobre a arte, sobre as responsabilidades que temos, é um filme surreal, surpreendente, inteligente e delicioso de assistir. Uma Viagem Extraordinária Jean-Pierre Jeunet é um dos meus diretores preferidos, o seu estilo de contador de fábulas é adorável e influenciou uma geração de diretores pelo mundo, Wes Anderson é um desses que nunca esconde a influência que teve desse diretor francês. Seus filmes costumam ser fantásticos, com elementos mágicos contados como fábulas deliciosos de assistir, e em 1997 Hollywood convidou o sujeito para dirigir Alien A Ressurreição e seu estilo de direção fantástica conflitou diretamente com a máquina de fazer dinheiro, e depois dessa experiência frustrada eu jurava que ele nunca mais faria um filme em solo americano. Uma Viagem Extraordinária é a sua segunda tentativa de fazer um filme falado em inglês, com a diferença de que agora o filme se passa em solo americano, mas não é um filme americano. Conta a, claro, fantástica história de T.S. Spivett, um garoto prodígio de dez anos de idade que tem a paixão de inventar coisas e ganha um prêmio pela invenção de uma máquina de movimento perpétuo e é convidado para fazer um discurso do outro lado do país. Só que ninguém sabe que ele é apenas um garoto de dez anos, e ele decide pegar a estrada sozinho sem contar nada para os seus pais. Mas essa é uma descrição simplória do enredo. A história é muito mais profunda do que isso, ela envolve toda a sua família e uma tragédia que o pequeno T.S. Spivett carrega na alma. Eu deixo para vocês descobrirem como um diretor criativo e fantástico pode fazer um filme visualmente delicioso e extremamente emocional. Não é tão bom quanto O Fabuloso Destino de Amélie Poulain ou Delicatessem, os dois grandes filmes do Gené, mas vale muito a pena assistir. Jimmy Bolha Depois de duas dicas bastante emocionais e profundas, agora uma dica completamente Sessão da Tarde. Aliás, acho que muitos de vocês realmente assistiram a Jimmy Bolha em alguma Sessão da Tarde da vida. Jimmy Livingstone é um garoto que vive numa Bolha desde que nasceu por conta de uma doença no seu sistema imunológico, superprotegido pela sua mãe que toca o terror do moleque dizendo que o mundo é sujo e cheio de maldade, e quando ela conta uma história para ele dormir no final é sempre aí o herói sai da sua bolha e morre. Jimmy vê o mundo apenas pela janela do seu quarto, mas eis que ele conhece a sua bela vizinha Khloe e eles passam boa parte da adolescência juntos, mas dentro das limitações da bolha ele vê Khloe se afastar e um tempo depois descobre que ela vai se casar. Ela é o amor da vida dele e ele precisa se declarar a ela antes do casamento acontecer. Ele monta um plano para cruzar o país e evitar que Khloe se case, crie uma bolha portátil, foge de casa e parte para uma das mais divertidas e malucas road trips do cinema. O filme é na verdade uma bobagem tremenda, daquelas para desligar o cérebro e se divertir sem se preocupar com o resto do mundo e dar algumas boas risadas. Jimmy Bolha é uma comédia de nicho, com um senso de humor muito louco e que transforma o que poderia ser um problema em uma divertida caricatura. A percepção do mundo que ele tem é deliciosamente distorcida e isso deixa o filme ainda mais divertido. Sem contar que a atuação e as caras que o Jake Gyllenhaal faz são impagáveis. Marcou a adolescência de muita gente e nem precisou ser o melhor filme do mundo para isso. Se você ainda não viu, veja. Quais filmes marcaram a sua adolescência? E se você ainda é adolescente também pode mandar a resposta aí. Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para ver mais vídeos do Nerd Rabugento. Vídeos novos no canal, sempre às sete e meia da noite. Coloca um alarme no seu celular para você não se esquecer e finalmente você vai conseguir ser o primeiro a comentar em um vídeo. Agora desliga esse celular e foca nos filmes que eu indiquei. Foco! Não é para ficar olhando o celular e perder os melhores momentos da história e depois voltar aqui e dizer que as minhas dicas nem eram tão boas assim. Ó, estou de olho, hein? Seguinte, eu ganhei um código que dá três meses grátis de Spotify, mas eu não uso Spotify. Então eu decidi fazer o seguinte, como eu preciso aumentar. O número de seguidores lá no Instagram, eu vou pedir para vocês me seguirem por lá. E até o final de julho, agora este de 2017, eu vou postar uma foto com o código, aí o primeiro que pegar o código e usar vai ganhar os três meses grátis. Meu Instagram é arroba castrezano. Um detalhe muito importante, apesar de já ter mais de seis mil inscritos, eu vou colocar apenas uma imagem lá sem um código, sem explicar exatamente o que é. Logo, os rabugentos que ficaram sabendo por aqui vão ter vantagem sobre os outros. Então não perde a sua oportunidade.